E aí gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre O Último Dragão de 1975, que é um clássico, mas eu acredito que muita gente que não viveu nessa época não conheça, não chegou na pessoa esse filme e eu tô aqui trazendo por isso. É um filme bem interessante porque ele traz um clichê, porque depois do Karate Kid, ou desses filmes de Kung Fu, todos são parecidos, né? Mas esse é legal porque a maioria dos protagonistas são negros e isso me chamou bastante atenção, porque em 1985 isso era bem difícil, principalmente o principal, né, ser um homem negro. E eu achei muito legal e ele é tipo um super-herói, assim, né, nas artes do Kung Fu e tal, e sempre tem aquele cara que vai estar ali desafiando ele a sair daquele espírito que ele sente de Kung Fu, de não usar a violência gratuitamente, que nem os outros fazem. E essa é, assim, a história do filme, né? Mas ele começa com o menino lá, com o seu mestre, né, falando que quer achar o grande mestre e tal, porque ele já chegou, já evoluiu, né, que é o Leroy. Ele tá super bem, ele já evoluiu todos os níveis, não esqueci o nome dos níveis, mas... Tem uns níveis lá, né, de Kung Fu, e ele precisa encontrar o grande mestre. Só que o que ele não sabe é que o grande mestre tá aqui, né? E ele fica numa busca tentando encontrar esse tal grande mestre na vida real. E ele não consegue encontrar e vai se passando as coisas. Esse filme é interessante porque ele tem um elenco bem famoso, que ficou até mais famoso depois, assim, que nem o William Macy, que faz vários filmes lá, ele era bem novo. Tem alguns cantores da época, o Mike Starr também, que é um ator que eu vi alguns filmes depois. Bah, várias pessoas, assim. Então, esse menino, o Leroy, ele é super na dele, assim, ele só quer saber de Kung Fu, ele nunca namorou. E, né, eis que uma Laura Charles aparece ali na frente dele, e ela é uma baita cantora e tal, e ele acaba protegendo ela, e ele acaba se apaixonando. Só que ele também tem que procurar o mestre dele. Então, é uma história mais ou menos assim. O irmão dele é muito engraçado, porque é um gurizinho pequenininho, e ele parece o Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus, porque ele fala na dublagem clássica, né? Porque esses filmes, assim, de oitenta e poucos, eu gosto até mais, assim, de assistir na dublagem clássica, porque dá um tom, assim, de nostalgia. E a notícia boa é que esse filme está disponível na Amazon Prime pra quem tem assinatura. Então, é muito interessante vocês assistirem.